Bom dia, gente. Mais um vídeo para hoje, né? Vamos colocar as nossas plantas todas para ficar no belo sol. E aqui, aqui é a minha rosa, que eu chamo ela de rosaléia, né? Aqui minhas samambaias, né? A reina portuguesa, a reina francesa, minha outra samambaia. Minhas rápidas, minha outra rápida, que estão minhas plantas, né? Olha que linda essa aqui, ó. Muito bonita.